Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DRIPCRAFT Nossa linda amada série de Minecraft com mods no Minecraft.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos, cheirosos do nosso E eu também o Brasil No vídeo de hoje, minha gente linda, estamos aqui em mais um episódio de DRIPCRAFT Pra fazer mais uma vez uma coisa incrível, que hoje no caso é NADA NO CÉU Olha que da hora, mano, a pena que já já acaba Mas antes, calma aí que tem que falar um bagulho com a Sam Eu descobri literalmente a melhor coisa do universo Rápido, vamos contar pra alguém Ali, a Santa é na casa dela, vamos bater na porta Sam, Sam, Sam Pera, pera, o que foi, LG, que você tá assim? O Mr. Beast criou um canal em português Mentira, você tá zoando Eu te juro, ó, primeiro de tudo, Sam, se inscreva no canal do Mr. Beast Tá, tá Sam, ele passou literalmente 24 horas enterrado vivo E por incrível que pareça, ele sobreviveu Não, e aquela vez que ele fez um torre de Lego gigantesco na vida real Não, e teve uma vez que ele passou 24 horas Literalmente numa prisão de segurança máxima com os amigos dele Não, e teve uma vez que eu vi um vídeo dele que ele doou 1 milhão de dólares pra uma pessoa aleatória Mano, isso é mais de 5 milhões de reais, caraca, né Não, e tipo, isso é o quê? 4, 5 vídeos dele Tem mais de bilhão de vídeos, tem muita coisa da hora, né Tem, 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 tem Nossa, ele tem muito vídeo doido, véi Não, e digo mais, Sam Eu fui patrocinado pra falar isso, mano Muito obrigado, Mr. Beast, mano Que mundão girou, né Enfim, galera, se inscreva no canal do MrBeast Link na descrição e muito obrigado por ter assistido esse vídeo, mano É bem demais, né Ó, galera, seguinte No vídeo de hoje, Mano Lajota PVP Vai pegar a esparita nele aqui Forçando a barra Dá 150 de dano E vamos deixar isso pra 500 Ou quem sabe até mais Olha ele lá, Jota PVP Vai tunar a espada de dano infinito Gostei dele vir pra todo mundo Teste gostei no vídeo aí E se inscreve no canal Vale lembrar que Mano Lajota tá desenhando 2 vídeos por dia Toda vez às 11 da manhã E o outro às 5 da tarde Então vale a pena passar aí que tem meus vídeos da hora aqui de Drift pra vocês, mano Então, quem pode dar? Se inscreve no canal aí pra receber sempre que sair vídeo novo, fechou? Então, pra fazer a minha espada aumentar o dano Tava pensando também em deixar ela indestrutível, tá ligado? A única maneira de deixar um item indestrutível é com o Eternal Stellar Deixa eu ver se na loja do Apu vende Putz, se na loja do Apu não vende Eternal Stellar É, então, pelo jeito, nenhuma loja vende de deixar a espada indestrutível Deixa eu dar uma olhada como que faz ele aqui Ó, consigo fazer Consigo fazer, tá bom Tá, eu preciso de um bagulho de aumentar a durabilidade De ferro e de slime steel Ambos eu consigo fazer Todos esses ender slime cristo Eu também consigo Agora fica a Stellarite Piece A Stellarite Piece faz como? Deixa eu pesquisar aqui, calma aí Eu tava pensando aqui Se marcar pode ser um minério Então, vamos olhar na loja do Bruninho Que até hoje tá triplicando nossos minérios Vamos ver se a gente tem isso daí Ó, gente, eu tô dando uma olhada aqui E eu tenho Stellarite Piece nesse bão aqui Será que tem mais algum? Vamos ver Tem mais cinco nesse É, e a Stellarite, na teoria, não dá pra esquentar, né Então, deixa eu ver É, não dá pra esquentar Então não vai ter mais por aqui E tem mais minério esquentando ainda Meu Deus, galera Meu Deus Ah, que tinha acabado a energia da máquina do Bruninho outra vez, né Então, na teoria, a gente tem tudo pra fazer Eu acho Calma aí Gente, seguinte, mano Vocês viram que tava ali arrumando o sítio do negócio aqui Lá pra fazer o bagulho, né Daí a Nogal me chamou pra ver um bagulho Eu sei que tá meio mal explicado Só apertar dois Tá Sobe Nossa, deixa pra fazer um barulho irritante Tô voando aqui com o chapazinho de voo da Nogal Aqui no oceano, perto da casa dela, né Ó, aqui tem uma ilha de slime Deixa eu desviar aqui dessa ilha de slime aqui, né Pra poder voar em paz, né, gente Acho que não vai ter Acho que não vai ter mais nenhum obstáculo Fora Uma baleia empinando Tem duas baleias, mano Agora uma sumiu Mano, tem uma baleia Na altura 180 do marido Ih, ó, agora elas caíram Qual é a noia, galera? Ih, ela voltou a nadar como se não fosse nada Aí a outra tá encalhada aqui atrás Mano, tá spawnando muito a baleia aqui, velho Olha isso Pois é, tem que falar pra você diminuir isso aqui Enfim, só parei pra vocês aqui, gente Pra quem não tá ligado Eu vou... Ó, vou mostrar aqui, ó Pra vocês verem aqui, ó Quando a baleia tá com a cara rachada assim, ó É a... É... É bulum? Mulum? É... Acho que é mulum Não, é... É blum... Acho que é blum A baleia do... Do One Piece Vamos mostrar pra vocês no Google agora Ó, gente, aqui, ó A... A Laboon do One Piece aqui, ó Ela é a baleia gigante Com a cara toda machucadinha aqui, né Até não vou dar spoiler, né Mas é a mesma baleia que tava aqui no Miley Vocês viram, gente? Enfim, depois desse incidente estranho da baleia Vamos voltar aqui o rumo do vídeo, né E é o seguinte Já que a gente tem a estilarite lá no nosso baú A gente pode ter o resto Eu acho que dá pra gente fazer o bagulho do indestrutível Vamos dar uma olhada aqui, ó Temos slime azul Slime verde Aí vai faltar slime laranja E slime roxo Eu acho que o slime laranja é o do Nether Vamos dar uma olhada Ó, eu vou dar uma voada bem aleatória aqui pelo Nether, né A esperança de chegar uma ilha do Tinkers Daí a gente vai descobrir esse negócio que eu falei Então, na real, eu vou voar um pouco Sem pretensão de achar algum local E na sorte a gente achar uma ilha do Tinkers Com um slime laranja Eu tenho que ver se é do Nether mesmo Eu tenho o palpite que é esse daqui Mas não dá pra ter certeza, tá ligado? Eu acho que é essa daqui Só que essa aqui tá toda estragada Não vai ter slime, eu acho Vamos ver É, essa daqui não vai ter slime não, galera Vamos, vamos achar outra dessa daqui Pelo menos agora a gente já tem confirmado A informação que a gente queria ter, né Ó, tem outra ali Vamos lá Ó, tem sangue aqui Eu dei morado aqui no F3, galera E esse líquido aqui é chamado de magma Então eu nem sabia que tinha, legal Bom, pegamos as bolinhas Então agora, laranjas Então só vai faltar agora a bolinha do Ender Tá, vou tentar entrar aqui Usando o meu item de nadar no ar Cara, eu vou mandar o papo Porque eu fui muito inteligente, galera Na moral Porque, tipo, pra entrar naquele local ali do Ender Eu precisava ter uma Enderpearl E eu usei a boia de nadar no ar E ó, já temos aqui uma ilha roxa Será que essa aqui vai funcionar? Ó, slime roxa E ó, derrotamos o slime que dropou Só que eu nem sabia que eu tinha derrotado ele Porque, na real, eu dei uma lagareta E caí do cérebro Então eu achei que eu tinha morrido Mas pra minha sorte Eu tinha derrotado o slime Bom, só pra não ficar, né Nesse, uma bolita só Vamos atrás de mais Só pra garantir Nossa, olha que bioma estranho, galera Encontra o baú ali Vamos dar uma olhada Ó, tem uma ilha ali Vamos ali antes primeiro Ó, tem uma outra coisa ali Bom, agora a bolinha de slime É o que não falta Então, deu certo Será que pegaram a Sandy City aqui? Vamos ver Pegaram? É, então eu nem vou perder meu tempo Explorando ela Porque eu sei que não vai ter nada de útil A questão é Será que exploraram essa dungeon aqui também? Olha, tem uma sala de baú Vamos ver É, já exploraram Então nem vou perder meu tempo Então vamos pra casa, meu Tá, antes de a gente começar A esquentar essas bolas de slime Pra conseguir os itens Pra fazer a espada infinita E eu fiz um Wireless City Transmitter E um Receiver Se pá, eu vou conseguir fazer Minha fornalha ficar infinita Colocando ele aqui Ah não, calma aí Ó, primeiro eu tenho que vir aqui Quebrar esse daqui Colocar esse daqui aqui Decarreguei ele aqui, tá bom? Daí eu venho aqui E coloco esse aqui Aí na teoria é só esquentar Porém, pra esquentar esses itens aqui Só funciona na fornalha de um alto forno Então eu vou ter que fazer um alto forno Infelizmente Mas deixa eu esquentar um pack de pedra aqui Só pra testar mesmo Interessante Funciona como eu gostaria Deixa eu esquentar uma pedra lisa aqui, ó Pra conseguir os blocos pra fazer o alto forno Por enquanto eu vou deixar ele aqui Tacar uma slime aqui E vamos esquentando esses blocos aqui E ó, depois que esquenta Dá o Inker Crystal Depois vai dar o Ender Slime Crystal O Slime Crystal O Sky Slime Crystal Vai funcionar, legal Prontinho Nossos slimes se esquentaram Então a teoria agora Só vai faltar pra gente As reinforcements de Slime Steel E de ferro Pra fazê-las Até que é fácil, ó Primeiro a gente seleciona o Obsidian Taca lá pra cá Depois a gente seleciona o Slime Steel Joga ele aqui E pega este aqui Joga mais uma vez o Obsidian E mais uma vez o Slime Steel Com isso temos dois Novamente o Obsidian E agora o Ferro Temos o de Ferro O Obsidian de novo E mais uma vez o Ferro Com isso A gente coloca um aqui, um aqui Um aqui, um aqui Esses todos aqui E a Estelarite no meio E tivemos com isso Uma Eterna Estela Agora a gente vê que é na base Do Mano Knight Que tem um rebolo E desencanta a minha Morgana Que é minha espada de dano infinito Agora ela não tem mais 100 de dano Ela tem 99.5 Significa que dá pra dar uma tunadinha nela Ainda mais Eu tenho uma ideia de como talvez Bugar o dano dela Então só vou ter que esperar Nascer uns aldeões Calma aí Gente, seguinte Eu tô aqui há um tempão Juntando aldeões Com meio coração aqui Eu tenho na minha cabeça A teoria Que se eu der um hit Que pegar em todos O meu dano pode subir Mais do que pode Vanilla Então subiu pra 101 Não, ele vai travar em 101 mesmo Então conseguimos o dano máximo Que dava pra conseguir Com a minha Morgana Isso é muito bom Porque agora A gente vem aqui Deixa ela indestrutível E agora A gente vai deixar ela tunada Mas antes Parece que o Elquinho Quer falar com nós Ó galera O Elquinho chamou nós Porque ele falou que Tem coisa pra gente fazer Parece que a gente vai Sair e fazer alguma coisa Sobre aqueles elementos mágicos Eu não entendi muito bem E ele quer ajuda Pra matar algum mob O real não entendi Porém Bom, a qualquer momento O que vai aparecer aqui Pra fazer alguma coisa Então vou ficar esperando O que eu tô Então aqui ó Lá, Jota, inspirações Já já aparecem Eu acho Ué, cadê o LG, gente? Aqui Aqui, ó LG O que que você acha que você vai ganhar? Ah, o que que você acha É a sua Ah, duas vezes Ó, você falou que eu vou me mover E você falou que não é uma moto, né Então Não O Vilo, eu troco um escapamento duplo japonês É da cor de um GTR 2020 Isso mesmo, ele já acertou Viu um carequinha pra fazer drift? Exatamente É isso mesmo Só que pra ganhar É isso aí Que você falou E eu não vou conseguir repetir Porque é muito longo e complexo Você vai ter que passar Pelo desafio da FireEat Você vai ter que produzir uma FireEat Tá, mas calma aí, calma aí A lua é cheia, Elquinho Não dorme Ô, lua é cheia Bonito, bonito Tá, como eu faço a FireEat Eu tenho o cristal puro A barra de netherite E um swift alloy ingot Que eu não sei a tradução Exatamente Você vai fazer a mesma coisa Que eu vou fazer aqui Só que você vai fazer desse ladinho Aqui, ó Nesse bagulho Que é o elemento binder Tá vendo? Que tem um elemento binder aqui Outro ali Ó Você vai colocar primeiro A netherite Aí depois você vai colocar O ingot amarelo estranho No mesmo? Tá No mesmo Toyn E aí por último Você vai colocar o cristal Toyn Beleza? Aí agora você vai ver Que estão subindo bolinhas Vermelhinhas de chama É o Kim É assim que faz o refrigerante? É assim que faz o refrigerante Exatamente Bom, bom Pera Ficou pronto o bagulho aí, ó Uh, tá pegando o fogo Posso clicar? Pode, pode Olha lá Cari, tingote Caralho Ô, esse minério é hype, né? Esse minério é muito forte A galera que mexe com o Silent Gear Adora ele Ah, ele é minério tunadão? Tunadaço Ô, louco Ô, louco Ó, agora é Mas eu achei baratinho fazer ele É baratinho Porque, né O laboratório já tá avançado Não tá demorando tanto Ah, normalmente ele é Ele é muito, muito, muito difícil É difícil chegar nele Tem que montar aí todas essas máquinas Pra poder chegar nele É, Alquim Você é o cara Porque eu vou te falar Que pra mim eu só vejo cores Só vejo cores Só cores É Então, ó Agora vamos colocar aqui Joga aí o seu Tá, tá aqui Agora a gente vai fazer o seguinte Eu preciso que você me devolva Aquela bolinha de ar Que eu te dei pra você usar a magia Putz, ela tá meio vazia, Alquim Pera aí Deixa eu te devolvo Não tem problema Não precisa encher não É vazia mesmo Ah não? Tá bom Agora a gente vai fazer o seguinte, ó Presta atenção É... Você vai pegar as quatro Fire Eats Eu vou dropar ela aqui pra você E você vai pegar esse Inert Crystal, certo? Inert Crystal Vai fazer o seguinte Mentaliza um sinal de mais Ou uma cruz E bota o Inert Crystal no meio Numa Crafting Table Aqui, ó Tá Mentaliza o sinal de cruz aqui no meio E agora bota ele aqui no meio da Crafting Table Isso Não fez? Não aconteceu nada Tá fazendo o Crafting errado Não, ó Você falou Faz um sinal de mais de cruz E depois coloca ela no meio da Crafting Table Fiz isso? Tá fazendo errado, Ligi Tá vendo essas posiçõezinhas aqui em cima? A do meio é o Inert Crystal Aí a de baixo e a de cima A da direita e a da esquerda É a Fire Eats Ah Ô Alquim Mas é que você falou assim, ó Tu faz uma Eu pensei que era pra fazer a cruz com o mouse E depois colocar que aconteceu alguma magia Você me deixou confuso Ah, não Eu achei que era uma cruz da Crafting Table Aqui Eu bem pra você se mexer na cabecinha Assim, ó Ah, ah Ele vai ser o Rupul Ele é mente e o Holder Core Esse daqui, né? Isso Meu Deus Ah, foi mal Isso aqui, Alquim Tá, agora Toma, isso aqui é seu Ah, ok Isso aqui é seu Isso aqui é seu Isso aqui é seu Isso aqui é seu Tá O Alquim, eu tô tentando mais do que eu tinha aqui antes, hein? É Você vai fazer o seguinte Você vai colocar o bagulho que tem quatro bolinhas no meio Aí agora em cada um dos elementos Você vai colocar a bolinha elemental correspondente O ar no ar, o fogo no fogo, a água na água e a terra na terra Calma aí, calma aí Ah, tá Nesse Tá, esse aqui é o fogo Esse daqui é o ar Esse daqui é a água Esse daqui é o São Paulo O planeta Terra É o São Paulo, isso Aí agora você observa Ô Posso encostar? Pode É o doido Nossa, eu sou da terra Agora eu sou do fogo Da água Do oxigênio Do ar-condicionado Do ar-condicionado Agora a gente espera Tá LG Oi, oi, oi Ficou pronto Ô, louco Posso clicar? Pode Agora Olha pra ele Ele tá vazio E ele cabe quatro elementos Ah, ele tá vazio? Eu já ia tentar sair voando aqui, Alquinha Não Agora você carrega Só que repara o tempo que você vai levar pra carregar aqui no ar Porque no ar você tem uma magia, né? Sim, eu tenho uma magia de ar Como você que já carregou? Meu Deus Tá nove por cento Carregou quase nada, Alquinha É, por quê? Porque ele é gigante Ah, então isso é bom Uhum Ó, mano Já que Meu Deus, vai demorar É só carregar todas as cores, né, Alquinha? Isso Carrega tudo Meu Deus Tá, eu vou carregar então Calma aí Cabe arquinho, carreguei, tó Carregou tudo? Deixa eu ver Tudo Tá cheião E você percebeu enquanto você carregava que ele cabe muito Ah, percebi que demora bem mais, né? Mas agora posso usar isso aqui à vontade que não vai gastar, né? Dá uma voada que você vai ver que não vai gastar nada Vai ficar em 99% Ele gastou um por cento Ah, eles gastavam uns 20 Ele gastava muito Você via a barrinha descer agora? Meu amigo Não, agora é só alegria, então Só alegria Tá, então agora já que você tá tão nadando nos poderes elementais Você tá preparado pra conhecer o local especial que eu preparei pra gente matar o Wither Uhum, uhum, uhum Então bó, LG Bó, bó, aqui, bó Bora, Arquinha Vai matar o Femar, me empolguei Eu acho que eu ter essas armas foi o maior erro do servidor, né? É Mas eu acho divertido Mas Arquinha, na moral, pensa comigo Minhas armaduras é uma bosta de slime, uma calça de ouro, um peitoral de energia Tem um capacete bum bum que eu achei numa dungeon Só que aqui na minha mão Eu mato qualquer um e o hit tem um fuzil É Eu foquei só no que eu posso irritar os outros, Arquinha Eu sou um problema pro servidor Olha, eu diria que eu também não tô muito preocupado com a armadura, não Eu tô fraco, mas eu tô brincando Eu tô me divertindo, então tá safe LG, é o seguinte Eu fiquei muito tempo preparando isso, tá? E eu não sei se ficou bom E eu nem sei se vai dar certo Mas eu espero que dê tudo bem Porque eu preciso só de uma netherstar Eita, calma aí, que do jeito que você falou, parece uma coisa importante Deixa eu ter me equipado aqui, calma aí Eu tô botando pressão, eu tô botando pressão Não, 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 eu vou pegar minha roupa de PVP Calma lá, você me deixou levemente em choque agora, Arquinha Roupa de PVP? É, tem minha roupa de PVP, Arquinha Ah, não, pera aí Eu vou até o Arquinha das creches, pera aí que eu vou colocar o gorrinho Meu Deus O quê? Ah, você já viu? Meu Deus, LG Essa é a roupa de PVP? Calma, Arquinha Ih, tem mais Ah, moleque Lá, Jota, PVP, tá pronto Aonde nós vai? Aonde nós vai? Vamos pra dimensão de mineração Que eu preparei um lugar especial lá Fechou Bom, Lá, Jota, PVP Siga-me Uou, tu fez coisas aqui? Legal Bom, ninguém viu ainda Você vai ser o primeiro a ver, tá bom? Pode ir na frente Tá Mas vai com calma, hein Eu vou deixar você ir primeiro Vai e vai pra esquerda Isso Uou Uou Agora eu vou entrar Que luz é essa, Alguinho? Pô, mas legal, né? Sim Parece que a gente tá num lugar cheio de estrelas E bom, gente Agora vou ajudar alguém que quer matar o Eter Com esse meu traje louco aqui Mas se você quer ver isso Passa no vídeo do Arquim lá E comenta Flamingo Uou, aqui ficou um ângulo legal pra tirar uma foto, né, gente? Tirar uma foto aqui pra postar aqui na redes sociais, galera Aqui, ó Hype, ó Ó, ó Flamingo Beleza Falamos com o Alguinho Agora temos magia infinita pra Futiu, futiu, futiu Tudo louco E agora vamos continuar com a nossa espada Bom, de dano normal Eu tô dando cento de dano E de crítico eu tô dando 151 Ó Já é mais do que eu tava dando antes de crítico Bom, agora eu vou me encantar ela Eu tenho uma bigorna, será? Dá pra fazer uma bigorna? Pronto Vamos pegar todos os encantamentos que eu tiver Tem alguns encantamentos específicos Que eu quero muito colocar na minha espada Um deles é Critical Hick 3 Porque ele vai aumentar muito o meu dano E o outro eu vou ter que comprar lá na loja do Knight Vamos dar uma olhada lá Temos que ver a quantidade de dano Nossa espada vai dar, né? Porque atualmente ela tá dando 101 de dano E quando dá o crítico eu dá 151, né? Então, ó Eu separei aqui da loja dele Esses quatro encantamentos Quatro encantamentos Vai dar vintão Então aqui, ó Vintão Mano Knight Pelos quatro encantamentos Agora vamos pra casa E agora vamos juntar primeiro os mais importantes Obviamente, né? Que é o Critical Hick E o Vorpal Aqui dá 7 Que dá 7 E vamos colocar ele na minha espada Agora tem alguns outros legais Tipo esse punhalado nas costas Ah, ele não dá ok Como esse O Ikening E o Soulbound Então Seis Ou um Esse mesmo Tá bom Vai ficar com 15 pra encantar esse daqui Agora o que eu posso fazer É vir aqui Colocar minha espada E as pepitinhas do Eidolon Basicamente Eu posso colocar mais um montão de encantamentos Como o Saki Que é um bom Beleza, galera Foi um certo tempinho aqui dando uma encantada na minha espada Calma aí que eu vou ter que diminuir a minha tela Pra se inscrever tudo E foi tudo isso aqui que eu coloquei Não vou nem ferrando ler tudo isso aqui A questão é Oi? Oi? Editor, mostra de novo ali o dano do meu primeiro hit Eu dei 505 de dano com um hit Agora foi 101 101 100 505 Quando eu pego o Vorpal Dá 505 de dano Ó, 250 500 Vamos dar um crítico pra ver o que acontece 150 752 Mano 752 de dano Nem ferrando Eu tô tunado Tá Só antes de finalizar o vídeo Eu trouxe o Deletinho aqui pra testar a espada Delet, eu acabei de encantar de novo a minha Morgana E eu não testei em ninguém ainda Queria testar em você, pode ser? Por que que eu tô com duas armaduras aqui? Minhas armaduras bugou, vai Ó, equipe aí que essa melhor armadura do jogo Tem que estar usando a hora inteira, Delet Eu tô com a armadura inteira pra você? Pra mim você tá Então vai, testa aí sua Morgana Cara, o Tigão tá pra camão E tu perdeu metade da sua vida Sério? Ah, é verdade O meu peitoral, ele dobra minha Ele dobra meu dano Só que ele tira metade da minha vida Bom, mas a defesa dele continua igual O legal dessa armadura é que você não leva dano Não é que você tem muita vida Então eu vou testar, tá bom? Tô vivo Não, calma Não, calma Calma, tem que pegar o Vorpal Quero ver o que acontece Deixa eu recuperar O Vorpal vai matar eu Bota o peitoral, Zé Vai lá, Ligê Tá, bota o peitoral Bota o peitoral aí Vamos ver Sabia, hein Tô feliz, tô feliz Gente, pra quem não sabe Essa é a segunda melhor armadura do Modpack Só perde pra Meca Só que a Meca é impossível Literalmente impossível Deletinho, tem ela Mas a Meca não tem como Tem? Não, eu não vou testar minha Meca não Porque falta super verde Mas olha só, gente Que eu fiz Ó, mano É Ó, eu vou te falar um bagulho A cabecinha dessa armadura é muito feia, mano É muito pequenininha Olha isso Olha isso É pequena Ela substitui, ó É Mas, ó Essa armadura é muito da hora E pra quem não sabe É a melhor do Modpack Que o Deletinho fez Enfim, Deletinho Sabe quantos anos tá dando isso aqui? De 500 a 800 Nossa senhora Da hora, né? E dá pra deixar melhor Mas não vou contar como Enfim, Deletinho Obrigado, mano É nóis Tamo junto Enfim Esse foi o vídeo Espero ter gostado Quem gostou Deixa o gostei Se inscreve no canal Agora lá Já prometi Estatunadão E é isso É nóis Falou E Amar E é nóis 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 E é nóis